Observe as imagens. Não parece nada suspeito. Movimentação normal na loja. Seria normal se o funcionário não tivesse pedido demissão horas antes. Imagine só. Você tem um comércio, contrata uma pessoa para trabalhar ali, para te ajudar. E aí um belo dia ela vira e fala, não vou trabalhar mais não, vou sair do serviço. E aí a gente tem que fazer o acerto. Pois é, nesse caso aqui, o funcionário decidiu sair do trabalho, falou que não ia mais. Só que foi, foi para fazer o acerto pessoal. É, meter a mão. De acordo com as imagens, dá para ver quando o rapaz, ele tinha o controle, na loja, uma loja ali de eletrônicos, aqui na região da 44. Ele chega, abre ali a porta e entra. O pessoal da segurança, do shopping, sabia que ele trabalhava ali, o segurança até vai nele ali, eles conversam um pouco, segurança vê se está tudo bem, tudo beleza. O segurança não sabia que aquele funcionário estava dando desfalque, estava fazendo a sangria. Sangria no caixa. Ele vai ali disfarçadamente, pega o dinheiro, papapá, pum. Aí quando você acha que ele vai embora, sem fazer o acerto oficial, ele volta e pega outra coisa ali. Era mais um furto, furtando um produto da própria loja. O pessoal da loja, é claro, desconfiou. Quando ele mandou essa mensagem pelo WhatsApp, falou que não ia mais, falou que estava de luto, aquela coisa toda, o pessoal desconfiou. Pera aí, não vai trabalhar mais? Mas o que ele está fazendo ali? Quando eu recebi a notícia do escritório, eu notei que ele tinha aparecido na loja. Só que aí quando eu fui olhar nas câmeras novamente, ele já não estava lá mais. Eu achei, como que ele pediu conta? E eu vi ele antes na loja e agora que não está lá mais. E aí eu fui olhar nas câmeras e aí eu verifiquei que o período que ele ficou lá, porque ele tinha o controle da loja, ele foi lá justamente só para fazer o furto. Que aí ele foi lá, disfarçou, pegou o dinheiro no caixa, como mostra nas filmagens. E aí ele parou procurando alguma coisa de valor e ele simplesmente olhou, pegou um relógio, subtraiu o relógio também. O pessoal foi na loja e viu que ele tinha dado o desfalque. A polícia militar foi acionada. O pessoal do batalhão de terminal que cuida do policiamento também aqui na região da 44, foi para cima. Levantaram as informações e rapidamente ele foi encontrado. Já estava na casa dele, no apartamento onde ele mora, aqui no centro. Ele foi encontrado a 1,7 km que foi marcado pelo GPS do local onde ele trabalha. Ele mora num apartamento ali no centro, apartamento alugado com outras pessoas. E aí ele estava ali bem tranquilo com os produtos do furto. Inclusive, ele foi flagrado com um dos relógios furtados no braço dele ali. Inclusive, a polícia conseguiu levantar que não é a primeira vez que esse garoto, porque ele tem 17 anos, começando a vida profissional, não é a primeira vez que ele furta no trabalho. Não é a primeira vez neste local de trabalho e não é a primeira vez também no próprio estabelecimento. E a gente verificou no sábado as câmeras e realmente a gente verificou que ele roubou novamente no sábado. Então não tinha assim, em relação a nossa empresa, não era a primeira vez que eu estava fazendo isso. E é uma coisa muito ruim a gente que é empresário, principalmente ali na região, que se sente essa insegurança em relação aos colaboradores. Porque mesmo que você tenha uma câmara, tem isso, mas e o prejuízo que ficou? A polícia o encontrou e ele foi levado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, porque o menino é menor de idade e vai responder somente por ato análogo ao crime de furto. O canal direto com a comunidade local tem gerado bons resultados. É um estabelecimento de confiança, confiança mútua, confiança que a polícia tem na população e principalmente que a população tem na polícia. Então a gente recebe e a gente não deixa que nenhuma denúncia fica sem a gente ir atrás para tentar solucionar. Está entrando no mercado de trabalho agora, ele é o menor, tem 17 anos. É uma oportunidade que estava tendo uma empresa que, querendo ou não, a gente tem plano de carreira, dá oportunidade para a pessoa estar crescendo e na empresa. E aí ele acabou jogando isso fora.